Olá bonecas, tudo certinho? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um assunto de cabelo Quando eu voltei de viagem, algumas caixinhas estavam à minha espera E eu, quando eu abri essa caixinha, fiquei assim Sabe? De boca aberta Que eu não acreditei no kit maravilhoso que tinham me enviado E vocês já leram o título, né gente? Foi a Secamura, eu vou fazer a resenha aqui pra vocês Eu recebi seis, mas a linha completa são sete produtinhos, tá? Uma linha nova, lançamento da marca Pra cabelos cacheados e ondulados E junto com os produtinhos, veio essas duas folhinhas aqui Onde fala melhor sobre cada produto E aqui fala o seguinte, gente É formado por sete produtos, desde shampoo até modelador líquido de cachos A nova linha espiral foi desenvolvida para proporcionar cachos definidos, saudáveis e naturais Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu achei de cada produtinho, tá? Eu usei hoje, vocês sabem que eu gosto de quando gravo vídeo, né? Estão usando, pra que vocês possam ver mesmo e ter noção A linha é composta por sete produtos Eu recebi seis, faltou a máscara Foi o único que eu não vei Agora os outros todos eu recebi, gente Fiquei, olha, de boca aberta quando eu abri a caixinha Então vamos começar pelo shampoo, gente Que é essezinho aqui, ó Shampoo E o que eu achei engraçado Ele e o condicionador eles tem praticamente a mesma embalagem A única diferença está na tampa Ó, a tampinha do shampoo é prata, né? Meio cinza E a do condicionador é pretinha Então na hora da lavagem isso faz bastante diferença Porque você olhando os dois assim São iguais Você não vai ficar ali, né? Procurando até você achar E você olha logo pra tampa, não O condicionador é o pretinho, o shampoo Então isso é bem bacana Gostei bastante E aí, gente O shampoo Ele é um shampoozinho perolado Mas ele não é tão perolado Não chega a ser aquele shampoo cremoso, sabe? Ele é um pouquinho transparente Mas perolado também Então é aquele shampoo que limpa Mas ao mesmo tempo não deixa o seu cabelo ressecado Não deixa o seu cabelo áspero, estranho na hora da lavagem Esses dois aqui estão super aprovados, tá? Shampoozinho, condicionador, excelente Todos dois e... Gente, o cheirinho é uma delícia Uma delícia Tem um cheirinho de neném Ai, meu nariz Um cheirinho de neném Mas ao mesmo tempo um cheirinho refrescante Ai, não sei Gente, eu sou péssima pra descrever cheiro Vocês sabem disso E aí vieram mais esses aqui, gente Eu acredito Hoje eu usei esse daqui Mas depois eu tava lendo Eu não tava lendo Falei assim Gente, qual a diferença desses dois? Desses dois não Desses dois aqui Porque os dois, esse aqui Ativador de cachos Cabelos ondulados Também pra ser usado Após o condicionador Pra finalizar E esse daqui também é pra finalizar E esse daqui também é pra finalizar Esse aqui, gente Eu acho que eu vou ousar dizer Apesar de ter amado a linha inteira Mas eu vou ousar dizer Que ele foi o que eu mais gostei Porque ele é bem diferente Ele é um creminho Mas tem uma textura Meia até de shampoo Púperolado Aí aqui tem umas 10 funções Vou falar bem rapidinho pra vocês Ó Condiciona Modela os cachos Controla o volume Antifreeze Mantém o penteado por mais tempo Realça o brilho Também gostei disso Previne pontas duplas Maravilha, né, gente? Protetor térmico Se você quiser usar Babyliss Ou secador mesmo Pra secar o cabelo depois Super legal Até prolongar o efeito de uma escova Se você quiser fazer Tem o proteção térmica Feito anti-umidade Deixa eu falar o preço pra vocês R$ 27,70 É um preço justo Pra todos esses benefícios O shampoo e o condicionador R$ 22,50 O shampoo E R$ 24,50 O condicionador E aí, gente? Tem esses dois aqui Eu acho que a única diferença Desses dois aqui Hoje eu usei esse daqui Eu acho que a única diferença deles É que esse aqui tem termoprotetor Se você quiser usar um secador Depois Um bebelismo Uma chapinha Enfim Esse aqui tem Essa proteção De proteger o seu cabelo Do calor E esse aqui É um ativador de cachos Cabelos ondulados Redução De frente E de volume E sem enxago Todos os dois São sem enxago E aí, pra fechar, gente Tem esse aqui Que eu também já usei bastante No day after, sabe? No outro dia Quando acorda Se o cabelo tá meio amassadinho Tá meio Né? Rebelde Muito Fuá Você pega Eu fiz assim Joguei todo meu cabelo pra frente E fui espirrando assim Amasso, amasso Aí depois jogo pra cima Aí eu vou vendo Vou amassando mais Se precisar mais Eu jogo um pouquinho assim Por cima E amasso Super bacana Super legal Também gostei muito De ação antifreeze Volume controlado Cachos definidos Gostei Muito também Muito, 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 muito Umidificador Esse sprayzinho Custa na faixa De R$23,90 O ativador de cachos R$25,15 A máscara Que não veio R$27,00 Também não é tão caro R$250,00 E o Levin R$22,00 Então tudo na faixa Dos R$20,00 Nem chega a R$30,00 Nenhum produtinho Chegou a R$30,00 Então R$20,00 R$25,00 R$27,00 Por aí, tá gente? Todos os produtinhos Estão mais do que aprovados Estão excelentes Cheirinho maravilhoso Compre com o que promete De cachinhos definidos Eu amei, gente Eu acabei de chegar da rua Eu saí com ele molhado Coisa que eu não gosto de fazer Mas hoje eu não tive tempo Tava na correria E aí eu saí com ele molhado E geralmente quando eu saí com ele molhado Eu pego o vento Eu pego tudo Então ele nunca fica assim bonitinho Quando eu lavo E espero ele secar bonitinho Assim dentro de casa Ele ficou perfeito Aí quando eu saí com o vento Ele sempre dá um fuazinho Mas mesmo assim Eu amei o resultado dessa linha, gente Obrigada a equipe do Secamura A Vanessa Muito obrigada por terem me enviado Esse kit maravilhoso Fiquei muito feliz E amei demais Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado E que tenha sido útil pra vocês Quem gostou, clica em gostei Na mãozinha Pra eu saber que vocês gostaram Né, gente? Por favor Se inscreva no canal Pra ficar por dentro De todos os outros vídeos novos E todas as outras novidades Então é isso Super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau